Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vizinhos, vizinhos, condômios, vila, apartamento, vizinhança. É sobre este assunto que falaremos agora, mas vamos falar baixinho para os vizinhos não ouvirem aquilo. Entre nós aqui, vizinhos. Que tipo de vizinho você é? Só ele que é chato? Você não é chato, não. Você é uma beleza. Você é o melhor vizinho do mundo, não é isso? Então vamos lá. Tipos de vizinho. Legal, vizinho legal, vizinho que fala com todo mundo, vizinho que é uma bênção, vizinho chato, fala pra caramba, filho de enjoado, chato, toda vida. Vizinhos abusados. Tem vizinho que é abusado. Há muito abusados. Fala de tudo, quer fazer, quer acontecer, se mede. Vizinho, riquinho. Vizinho metida riquinho. Já viu esse? É o metida riquinho. Só porque tem um carro que está pagando aí 48 prestações de não sei quanto, aí ele é o riquinho. Só porque mora na cobertura, tem uma piscina, é o vizinho riquinho, metido. Metida besta. Como se nada fosse pegar, mal sabe ele que vai para o mesmo lugar que todos vão e com um simples vírus pode acometê-lo e partir. Vizinhos ricos, metidos a ricos. E também o vizinho metido a pobre. Não tem nada, nunca tem nada. Nunca tem nada pra poder doar e repartir. Vizinhos perfeccionista. Vizinhos perfeccionista. Sabe, vizinhos perfeccionistas que ficam arrumando e limpando tudo. Tudo certinho, é tudo organizadinho. É tudo, meu Deus do céu. Vizinhos perfeccionista. Vizinhos síndico metido a mandão. Vizinhos síndico. Ele tem um espírito dentro dele de síndico. Ele quer ser o síndico de tudo. Ele quer mandar em tudo. Vizinho calado. Não fala nada. Passa por você, não dá bom dia. Não fala nada. Não quer se meter com ninguém. Evita todo mundo. Mas quando precisa, te procura. Quando precisa, ele é o mais falante de tudo. Vizinho que fala muito. Vizinho verborrágico. Verborrágico. Vizinhos prolixos. Prolixos. Vizinhos verborrágicos. Vizinho que, de verbosos, não tem nada. Como é você, como sou eu. Vizinho ponduro que não chega junto de nada. No condomínio, na vila. Não chega junto de nada. Vizinho limpo. Limpo. Ele gosta de tudo limpo. E também o vizinho sujo. Chamado que os outros chamam. Eu não. As pessoas chamam de vizinho porco. Que não gosta de nada. Limpo. Vizinho invasivo. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer saber o que você comprou. Ele quer saber tudo. Ele quer saber até quando você está gastando de luz. Ele abre a sua conta de luz. Abre a sua conta de água. Vizinho invasivo. Isso é crime. Isso é crime. Cuidado. Porque você pode ser denunciado. Vizinho fofoqueiro. Fecha. Vizinho espaçoso. Ele toma conta de tudo. Ele é espaçoso. Ele ocupa todos os espaços. Ele quer colocar aqui. Ele quer tomar conta disso. Ele sabe. Ele não deixa você espaço nenhum para você. Vizinho espaçoso. Vizinho silencioso. E o vizinho barulhento. Aquele que tem criança em casa. É o barulhento. Até mesmo ele coloca o som alto. E aquele silencioso que você nem sabe se ele está em casa. Vizinhos educados. E vizinhos mal educados. Vizinhos. Sabe. Que a favor. E vizinho contra. Tem vizinho que é a favor de tudo. Para ele tudo está beleza. Tudo está tranquilo. E tem vizinho que pelo amor de Deus. Ele é contra tudo. Ele não é a favor de nada. Ele não faz nada. Ele só critica. Ele só reclama. Que tipo de vizinho você é. Que tipo de vizinho eu sou. Qual é a minha vizinhança. Que tipo de condomínio eu sou. E a vila onde eu moro. Como eu sou conhecido. Preste bem atenção. Vamos falar sobre isso um pouco. Mas antes vamos falar também das coisas que levam as perturbações na vizinhança. Por exemplo. A planta. A plantinha está lá. Coitada. Um gosta de plantinha. Outro não gosta de plantinha. Um tira a plantinha. Outro joga o veneno na plantinha. O lixo. Um joga de um lado. Outro joga do outro. Um não gosta do lado do lixo. Do lado de fora. Outro gosta. Meu Deus. O lixo. O carro. O carro que coloca na vaga. Que não coloca na vaga. De quem é essa vaga. Os filhos que gostam de brincar no corredor. Não descem pro play. E assim. Horários. Horários pra isso. Horários pra aquilo. A chave. A chave do portão. A chave de não sei o que. Barulho. Vaga de garagem. Contribuir para resolver uma pendência. Para consertar alguma coisa. Ele pode. Mas ninguém. Ninguém pode. Só ele pode. É salão de festa. Então essas coisas deixam você apavorado. Deixam você inquieto. Deixam você perturbado. Está te enlouquecendo. Está te enlouquecendo. Lembrando o seguinte. Eu sempre falo. Ele é chato. Você também é. Se ele não presta. Você também não presta. Se você é um péssimo vizinho. Você também é. Porque o difícil não é viver. O difícil é conviver. É você conviver com ele. E ele conviver com você. Porque ninguém quer ceder. Ninguém quer abrir mão. Você. Nós estamos sempre certo. Alex. Você já falou. Isso tudo eu sei. Agora. Como nós vamos resolver isso? Um. Você que é chato. Você que é perfeccionista. Você que é durão. Você que é. Você precisa maneirar um pouco. Você que gosta das coisas certinhas. Organizadas. Você que gosta de mandar. Você que tem um espírito de síndico dentro de você. Você que é chato. É chato. Você que é azedo. Azedo. Vizinho azedo. Maneira um pouco. Maneira. Maneira um pouco. Pega leve. Porque a vida não é só assim. A vida é também tranquilidade. A vida também é paz. É sossego. É deixar um pouco pra lá. Sim senhor. É relaxar um pouco. É relaxar um pouco. Então maneira. Pega leve. Deixa pra lá. Deixa essa chatice. Deixa essa azedice. Deixa essa. Deixa de ser encrenqueiro. Um pouco. Um pouco. Deixa de ser um pouco encrenqueiro. E as coisas vão melhorar na vizinhança. Você. Você que já é um vizinho aberto a todos. Um vizinho pós-moderno. Tranquilão. Tranquilão. Também você precisa ajudar um pouco. A contribuir. E não só deixar pra lá. Você não pode só fazer de conta. Não. Não. Nem pensar. Você também precisa entrar aí no clima e fazer a sua parte. Contudo. Contudo. Para a melhoria da vizinhança. Para a melhoria da vila. Do condomínio. Nós precisamos ignorar. Você precisa. Quando chegar um ponto. Você precisa ignorar. E deixar pra lá. Porque se você ficar levando tudo em consideração. Tudo ao pé da letra. Você precisa ignorar um pouco. O outro. Ignora. Sim. Deixa pra lá. Você não precisa ficar batendo boca. Sempre. Criticando sempre. Você precisa entender a outra pessoa. Se ele é chato. Ou se ele é tranquilão. Você precisa entendê-lo. Você precisa falar baixo. Falar baixo. Você não pode ficar gritando com o seu vizinho. Fala baixo. Fala educadamente. Fala dentro da certeza. Dentro da... Não só dentro da razão. Mas dentro da certeza. Tenha certeza do que você está falando. Ah, eu tenho razão. Não. Razão não é ter certeza. Tenha certeza do que aconteceu. Do que foi falado. E tenha educação. Tenha bom senso. Tenha bom senso. E tudo vai... Resolva tudo na diplomacia. Dentro de uma inteligência racional. Uma inteligência emocional. Resolva assim. E tudo vai dar certo. Está errado. Reconheça. Você que está errado. Você errou. Reconheça o teu erro. E reconheça o teu erro. Dê o braço a torcer. Pague o que você tem que pagar. Faz o que você tem que fazer. Mas reconheça o teu erro. Esquentou. A conversa esquentou. Ficou nervoso. Começou a gritaria. Começou a gesticular. Começou a xingar. Começou a usar termos. Pejorativo. Esqueça tudo. Deixa isso pra lá. Porque senão isso vai acabar em BO. Isso vai acabar na delegacia. E isso de leve. Porque isso pode acabar numa morte. Então saia fora disso. Deixa isso pra lá. Esqueça isso. E resolva isso amanhã. Quando todos estiverem de cabeça fria. De cabeça congelada. Não está conseguindo. Enfia a tua cabeça dentro do congelador. Esfria ela. Esfria ela. Mas não resolva nada na gritaria. Nem nervoso. Nem perturbado. Não resolva nada armado. Nem com faca. Nem com madeira. Nem com a arma. Não resolva. Porque senão você vai acabar tendo que usar. E você vai ser preso. Você vai ficar trancafiado lá. E com prejuízos. Nas duas partes. Não resolva nada na frente das crianças. As crianças estão vendo isso tudo. Não beba pra resolver nada a respeito do seu vizinho. No condomínio. Na reunião dos condomios. Na vila. No apartamento. Não beba pra resolver nada. Você é bêbado. Você não resolve nada. E outra coisa. Você que percebeu que está bêbado. Sai fora. Pede ele pra dormir. Tomar um café. E depois resolva isso. Porque senão. Essa pessoa pode te encostar. Você cair. Te empurrar. Você cair. Bater com a cabeça. Ou o contrário. Você agredi-lo. Empurrá-lo. Bater com a cabeça. Tudo pode acontecer. Quando uma pessoa está querendo resolver uma situação séria bêbada. Então. Não faça isso. Então. Resolva da melhor forma possível. Possível. De paz. Na tranquilidade. Então. Este é um dos vídeos a respeito de condomínios. E assista os outros. E assista os posteriores. E compartilhe este vídeo com o seu condomínio. Tudo de bom. A paz. E até o próximo.